Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube e hoje tenho uma questão bem importante para falar com você há 20 anos atrás eu fiz uma escolha na minha vida e a escolha viver de música e hoje tenho colhido frutos da dedicação, do foco, de todo o empenho desde o começo, quando eu decidi viver de música e mesmo antes de eu começar a ganhar financeiramente de eu ter uma carreira eu já tinha a atitude de profissional e essa é uma dica importante você quer viver de música? tem a atitude de um profissional responsabilidade, caráter são tantas qualidades importantes que você precisa ter e a questão que eu quero deixar para você é o seguinte você tem o sonho de viver de música? você quer viver de música? já sonhou com isso? sonha hoje? já vive de música? como você vive? ou se já tentou, não deu certo? eu quero te conhecer e se você tem esse sonho, coloca aqui uma hashtag nos comentários eu quero viver de música coloca aqui, eu quero viver de música e se você quiser, tiver a liberdade de contar um pouco da sua história me mostrar como você tem feito, se tem se dedicado se já tentou, se não, se está vivendo de música ou se tem só um sonho, se trabalha com outra coisa e tem medo de arriscar me conta aí, eu quero te conhecer tenho me dedicado e colhido frutos desse empenho e hoje tenho vivido intensamente essa carreira que não é fácil, mas com dedicação, com foco, com amor e trabalho você pode chegar lá e pode conquistar então eu quero te conhecer posta aqui nos comentários a hashtag eu quero viver de música e fique ligado nos próximos vídeos aí não esqueça de se inscrever no canal assina o canal aí e tamo junto galera valeu!